Terminal, conta pra gente, pra quem tá acompanhando o Cidade Alerta. Pois é, Buganza, então vamos falar novamente de milhões, porque nós estamos falando de uma reforma de 2,3 milhões que começou hoje aqui no Terminal Central. O que vai ser mudado? Banheiros, pinturas, tem várias coisas aí programadas pra que melhore essa experiência do usuário do transporte público. Porque a gente sabe, e Buganza, vou ter que ser repetitiva de novo aqui, parece que é uma palavra que eu tô usando bastante, mas nós já falamos aqui também no Cidade Alerta como que o banheiro do Terminal Central tá complicado, nós mostramos que faltava limpeza, faltava papel, faltava tranca nas portas, faltava até a tampa ali no vaso sanitário. Então, essas coisas entraram sim nesse valor que deve ser usado pra essa reforma. A reforma começou no piso inferior, nós estamos aqui no piso superior, mas lá no piso inferior já começou naquela parte em que a pessoa tinha que ir pra pedir a anuidade da passagem, é uma parte ali que era uma sala usada pra esse tipo de serviço. As pessoas tinham que vir aqui pra fazer os pedidos, requerimentos do cartão transporte. Então, começou por lá essa reforma e até agora tá reformando sim. E por isso, Buganza, por serem partes, o Terminal Central não vai ser demolido, como o Terminal Acapulco vai ser, não vai ser necessário pontos provisórios. O pessoal que usa o transporte público pode continuar vindo aqui no Terminal Central, porque não vai ser necessário mudar os pontos de lugar. Vai ser feito... os pontos ali que estão sendo reformados, eles vão sendo paralisados, as pessoas não vão poder passar durante a reforma, então vai ser de pouco a pouco, vai ser essas obras feitas aqui no Terminal Central. Então, agora uma coisa importante também, que a gente finaliza aqui, porque a gente sempre fala, quando a gente fala de obra, a gente fala do quanto vai ser investido e o prazo, né, Buganza? Aqui para o Terminal Central, o prazo é para maio de 2023, começando agora, então, até maio de 2023. Perdão. Mais uma obra que a gente vai ficar de olho, porque nós mostramos também há pouco o Terminal do Acapulco, que começaram as obras, já estavam ali montados os pontos provisórios, mas falaram que a chuva atrapalhou a começar a demolição do Terminal, que vai ser todo refeito. Então, é uma obra que já saiu ali do planejamento, né, que está para acabar em julho, aqui no Terminal Central. O investimento é menor, comparado ao Terminal Acapulco e do Ouro Verde também, mas a obra também deve terminar junto ali. Então, é uma reforma que três terminais devem ser entregues simultaneamente. Primeiro aqui, mesmo que tenha começado depois, o Terminal Central. Se tudo der certo, a gente espera que tudo dê certo.